Caminhê Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra Por favor faça parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Por favor diga pra mais Senar bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que hoje na roupa e me deu Oh, meu cachorro-cambelo Meu galo-ídeo brigador Minha velha estingada E ouve o violão chorador Oi, Caminheiro Me faça esse favor Oi, Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Eu consigo me formar Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal, não se estudo, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro